Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o ramal ferroviário Águas Claras, que corta a Serra do Curral, ligando o município de Brumadinho à estação Águas Claras, atualmente, na divisa do bairro Belvedere e o município de Nova Lima, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, de 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A presidência registra e agradece a presença das seguintes e dos seguintes convidados. A doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviário, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA. Convidamos a doutora Vânia para fazer parte desta mesa aqui conosco. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Sérgio Mota de Melo, diretor da ONG Apito, conosco remotamente, a mobilidade não permitiu que ela estivesse aqui conosco, a doutora Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Agência RNBH, muito bem-vinda. Sentimos falta de doutora Mila aqui conosco na Comissão de Ferrovias. Nós ouvimos falar sempre dela aqui, doutora Vânia, elogiando o trabalho da doutora Mila. Realmente, a gente fica muito satisfeito com o trabalho dela. Estão atentas o tempo todo. Muito obrigado, doutora Mila, pelo carinho, o trabalho pela nossa região metropolitana. O Birajara Pires Glória, presidente da Associação dos Amigos do bairro Belvedere. Charleston Marques Moreira, diretor de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Benny Cohen, morador do bairro Belvedere. Muito bem-vindo. Aguardamos a presença do superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, Frank Alves Nunes, também do Antônio Carlos Grassi, diretor executivo do Instituto Cultural Inhotim. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer considerações iniciais. Queria saudar o nosso presidente, o Birajara Pires Glória, é um lutador pela preservação desta região de Belo Horizonte. Também o Benny Cohen, que também tem feito uma grande participação, sempre atento aos assuntos do Portal Sul de Belo Horizonte. Essa é uma região muito especial para todos nós. É uma região hoje que, infelizmente, ela abriga um número de veículos, de ônibus, totalmente incompatível com a estrutura, ou com a infraestrutura dessa região. E é fundamental que as autoridades públicas... E nós temos, então, uma importante gestora da região metropolitana, que é a nossa diretora da Agência Metropolitana, a doutora Mila, que, é claro, tem a maior atenção por essa região. É uma região com peculiaridades importantes. Temos, nessa região, associações que representam os moradores e, para além dos moradores, representam instituições importantes que nós temos na região, especialmente as instituições de saúde, que são fundamentais nessa região de Belo Horizonte. e nós temos, portanto, uma atenção permanente dos moradores. Queria aqui ressaltar o papel fundamental do Birajara Pires Glória. Desde muito tempo, não vou conseguir dizer quando nós tivemos, e agora queria registrar com prazer, muito bem-vindo o superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, o Frank Alves Nunes, muito obrigado pela presença. E nós estamos iniciando mesmo, e eu estou aqui lembrando alguns momentos importantes deste Portal Sul de Belo Horizonte, que eu dizia no momento, hoje, a capacidade dele não consegue acolher o grande número de ônibus, de caminhões, carretas, carga de minério. Tudo isso passa por essa região, lamentavelmente, trazendo um transtorno muito grande, especialmente para os hospitais importantes que nós temos nessa região, e também para os moradores do Belvedere e do Vila da Serra. Mas eu queria lembrar aqui, doutor Frank e todos que acompanham, a primeira vez que eu tive uma... tive que interceder, provocado pelo Birajara Pires Glória, justamente quando a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a construção de 12 torres justamente na área de recarga do manancial do Cercadinho. O doutor Frank tem uma ideia, a linha está amontante, está no alto, e abaixo um pouco da linha está a área de recarga do manancial do Cercadinho. O Birajara gosta sempre de falar que... algumas pessoas falam que ali é um buracão. Ali não é um buracão, é uma área de recarga, é uma bacia, e debaixo da 0,40 tem os tubulões, e da 0,30 tem os tubulões que recolhem essa água da chuva e alimentam o manancial do Cercadinho. E foi por provocação, então, dos moradores que a Assembleia Legislativa legislou sobre isso. Já estava tudo autorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, só que 12 torres, a montante de um manancial, o manancial que serve o Hospital Biocor, o Hospital Vila da Serra, o Hospital de Olhos, e eu creio que o Beni pode dar mais dados sobre isso, era impossível permitirmos. Tivemos uma participação muito forte da doutora Lúcia Pacífico, deputada à época, ela foi autora do projeto de lei, que se tornou lei, sancionada em janeiro de 2006, doutor Frank, que torna, em volta do manancial do Cercadinho, uma estação ecológica. Das unidades de conservação, a estação ecológica é a que menos permite qualquer investimento. Então, a primeira coisa importante dessa área, doutor Frank e todos, é que é uma área preservada. Nós tivemos algumas... A primeira tentativa foram 12 torres de apartamento. O Ministério Público, do Meio Ambiente, ninguém permitiu, porque nós teríamos uma descarga de todo o esgoto para o manancial do Cercadinho, comprometendo o abastecimento de água para os hospitais e para os moradores daquela região. Depois, nós tivemos uma intenção do governo federal anterior de fazer ali, Ira lembra sempre isso, a superintendência venderia ou passaria para a Caixa Econômica Federal para fazer o Minha Casa Minha Vida. O Ministério Público, novamente, foi totalmente contra, porque, da mesma forma, nós teríamos um comprometimento do manancial do Cercadinho. Depois, nós vimos tentativa de fazer um viaduto também impossível, porque os efluentes dessa avenida, que passaria sobre esse viaduto, eles iriam direto para o manancial do Cercadinho, que, repito, abastece hospitais e moradores da região. Depois, nós tivemos a tentativa de uma rodovia fazer no leito da ferrovia uma rodovia. Também os efluentes iriam para o manancial do Cercadinho. Doutor Frank, são os últimos 2% de água que é coletada para abastecimento em Belo Horizonte. O restante, os 98% de água que abastece em Belo Horizonte estão fora de Belo Horizonte, algumas distantes. Nosso medo sempre, e eu militei há alguns anos na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, é nos tornarmos como São Paulo, que tem que buscar água em extrema Minas Gerais, a mais de 100 quilômetros, captar água em outro estado para abastecer a capital de São Paulo. Depois, veio a tentativa de fazer uma avenida, mas nada disso é possível. Para além da questão ambiental, doutor Frank, ali, não sei se Ricardo Coutinho levantou para mim, ali nós temos também um tombamento da visada da Serra do Curral. Doutor Frank, o Belo Horizontino ama a Lagoa da Pampulha, mas o que o Belo Horizontino coloca como símbolo dessa cidade é a Serra do Curral. Hoje, já bem escondida, não é, Bira? E Beni. Mas, existe uma lei federal que tomba a visada da serra. Então, não é possível construir algo que tire a vista da Serra do Curral. Depois, essa área onde está os trilhos estão é uma área que está inscrita na Unesco como reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Então, nós temos a questão de tombamento do patrimônio cultural da Serra do Curral, temos um tombamento internacional. O Brasil, toda hora, é muito criticado pela questão ambiental, pois, essa é uma questão séria. a Unesco anotou essa região como reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Aquele conjunto, ele faz parte da Serra do Espinhaço. Depois, nós temos uma outra questão. A lei federal, eu dou logo o número, que preserva os bens ferroviários, culturais. Então, o trilho, ele é preservado, o dormente que está lá é preservado, os sinais próprios de uma ferrovia que estão lá também, eles são preservados, os dois pontilhões que estão lá, eles também detêm a chancela de preservação, eles não podem ser mexidos de hipótese alguma, porque a vista deles está preservada pelo patrimônio cultural, lei federal e uma lei estadual, acompanha a lei federal, regulamenta no Estado a lei federal, também, de preservação cultural da memória ferroviária no Estado de Minas Gerais. Então, eu dou aqui, doutor Frank e todas que me acompanham e todos, está conosco já o vice-presidente da Comissão de Ferrovias, o deputado Gustavo Mitri, eu dou aqui as razões de proteção e está nesse momento sendo estudado no plano estratégico ferroviário de Minas Gerais pela Fundação Dom Cabral, contratada pelo governo do Estado e pela NTF, Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, está no plano estratégico ferroviário a linha que sai do Belvedere, da Estação Parque Belvedere e vai até o Inhotim. Essa linha, ela passa a 100 metros do portão do Inhotim. Por isso que a gente convidou Antônio Carlos Grassi, diretor executivo do Instituto Cultural Inhotim. É importante dizer que o Inhotim e se o doutor Antônio Carlos estivesse, ia me corrigir se eu estivesse errado, recebe 350 mil visitas e é perguntado sempre para as pessoas gostaram, amaram, os lugares mais lindos do mundo. Vão voltar? Não, porque a rodovia é péssima, é péssima, não tem segurança, é um risco muito grande, demora a chegar e nós temos a possibilidade a partir do Parque Estação Linear do Belvedere, nos ligarmos a Inhotim com um trem turístico nessa área preservada de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, do outro lado, estuda-se também a volta dos trens de passageiros na região metropolitana. Um trem sairia da Estação Central de Belo Horizonte, iria a Sabará, Rapós, Reacima, Nova Lima, tirando esse impacto de ônibus nessa região do Portal Sul de Belo Horizonte. Portanto, é uma oportunidade grande, queremos dar boas-vindas ao Superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, e o senhor tem, talvez, uma das maiores joias do patrimônio ferroviário do Brasil, especialmente em um Estado que é totalmente ligado à memória da ferrovia, à memória dos trens. O senhor tem a grande oportunidade de preservação desse patrimônio, para além também das outras chancelas que existem nesse trecho que o senhor lidera. da Associação do Belvedere, dos amigos do bairro Belvedere, o Birajara Pires Glória, para a sua manifestação. João, boa tarde a todos que estão participando lá. É muito importante para nós, aqui de Belvedere, Belo Horizonte, a participação nessas decisões que vão ser tomadas de hoje em diante. Eu queria perguntar, João, o doutor Frank, porque há notícia corrente, ontem mesmo eu tive uma informação, que o governo vai vender aquela área, está botando até em licitação para vender. Nos contatos que todos nós tivemos, inclusive você, e eu estive em Brasília no governo do Temer com o superintendente em geral lá, e ele me disse que essas áreas seriam doadas aos municípios correspondentes. E ontem eu tive a notícia que isso já é definitivo que vai a leilão. Eu queria saber dele, doutor Frank, onde é que está a verdade? Onde que está? Se o senhor conhece, tem conhecimento global disso? E a resposta é que é de interesse de todo o belo-horizontino, principalmente quem reside e mora no Belvedere. Obrigado, Birajara. Nós vamos, peço ao doutor Frank que vá coletando aí as perguntas, nós vamos ter um número de perguntas, e na participação dele, eu queria só informar ao doutor Frank que nós vamos adotar esse método aqui de ouvirmos primeiro as dúvidas que as associações têm para que o senhor depois responda. Se o senhor tiver um prazo reduzido, por favor, nos informe, estamos à disposição. Eu passo a palavra agora ao Benny Cohen, morador do bairro Belvedere e também participante permanente desta luta de preservação, especialmente da água que ele bebe. Boa tarde, boa tarde a todos. Quero saudar aqui o deputado João Leite e agradecer pelo convite e uma honra participar dessa audiência. Em nome do deputado eu cumprimento os demais parlamentares presentes. Quero cumprimentar também o coronel Frank, superintendente da SPU em Minas Gerais, com quem já tivemos outra reunião recentemente e com quem nós temos mantido contato frequente a respeito da criação do Parque Linear nessa área do Belvedere e quero saudar aqui a presença do Bira, do nosso Bira Jardim Pires, presidente da associação, um homem que tem lutado insanamente na defesa do Belvedere e da região do entorno e que obviamente está conosco desde a primeira hora nessa nossa tentativa de criar o parque. Eu sou morador do Belvedere desde 2012, nesse período eu pude usufruir do quão agradável é morar nesse bairro, mas também pude notar as deficiências que ele tem. E uma das principais é que mesmo estando numa área nobre da capital, o Belvedere não tem uma área verde pública. Com muito esforço, anos atrás, a Associação de Moradores conseguiu criar a Praça da Lagoa Seca. Foi um esforço inclusive do nosso Bira Jardim aqui, mas que convenhamos não é exatamente um local apropriado, por exemplo, para se passear com carrinhos de bebê, correr, andar de bicicleta. Nos fins de semana é preciso colocar cones nas ruas para que você evite o risco de ser atropelado quando está correndo ou andando de bicicleta. E nesta pandemia, a procura das pessoas em geral por praticar algum esporte ao ar livre cresceu, como todos sabemos, mas o que nós vimos aqui na região do Belvedere foi, por exemplo, um pai de família morrer atropelado por um caminhão de uma mineradora próxima aqui quando ele chegava a uma área por onde passa uma trilha de ciclismo. Portanto, estamos falando de uma região da cidade ainda não contemplada, como eu disse, como uma área verde municipal. Por outro lado, o bairro tem, como já bem disse o deputado João Leite, na divisa da capital com Nova Lima, uma área extensa e abandonada, que é a linha do trem da extinta rede ferroviária federal, que é alto dessa audiência aqui. Essa área sofre com esse abandono ou com uma exploração comercial irregular há anos. Próximo ao Hospital Vila da Serra, por exemplo, há uma ocupação irregular, pessoas morando nas antigos benvenitorias da rede. E havia também dois estacionamentos que, aparentemente, de forma ilegal, ocuparam essa que é uma área da União, do governo federal, para explorar o negócio, o negócio de vagas para carros. Um desses estacionamentos, inclusive, recentemente desocupado, despejado pela SPU em Minas, com a presença, inclusive, física no local lá do coronel Frank, que participou dessa audiência. E eu aproveito até para parabenizar o coronel por essa atitude, já um primeiro sinal de que há uma boa intenção em se retomar essa área para a União e esperamos que o destino dessa área seja o melhor possível. Mas, sendo assim, há cerca de três anos um grupo de moradores procurou, então, a Associação de Moradores em busca de informações sobre a possibilidade de a comunidade fazer ali, na linha do trem, um parque nos moldes do High Line de Nova York. Exatamente um parque concebido na cidade norte-americana numa linha de trem na ilha de Manhattan, abandonada fazia anos, e cuja área, então, foi assumida por uma fundação criada por moradores do lado oeste da ilha, hoje, sendo o High Line responsável pela revitalização de toda aquela área, galcões da beira do porto que estavam abandonados, se transformaram em galerias de arte, em restaurantes chiques, o comércio da região foi todo revitalizado, hoje, você tem restaurantes, lanchonetes, você tem todo tipo de comércio funcionando, lojas de roupas, então, a criação do parque não só foi um benefício para a comunidade local e para os turistas que vão a Nova York, mas como incrementou todo o segmento comercial em diversas outras áreas naquela ilha, e é nesse parque que nós estamos nos inspirando, eu queria até pedir para a organização da audiência que pudesse, se for possível, exibir o projeto que nós já temos pronto, é um pré-projeto, digamos, do parque, que a gente vai ver aí agora, para contar um pouquinho sobre essa tentativa, nesse período desde que nós começamos a nos mobilizar, nós fizemos reuniões na Caixa Econômica Federal com a ajuda do João Leite, a Caixa era então encarregada de tentar vender o terreno onde passa a linha sem sucesso, aquela área foi dividida em 25 glebas que poderiam se tornar empreendimentos imobiliários, mas nada aconteceu, não havia registro nem de cartório, não podia se dar um abitse naquele lugar. Fizemos também duas reuniões na SPU, ainda não era o Coronel Frank que estava na direção, mas estivemos lá, conseguimos a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte de criação do parque e tivemos também duas audiências com o atual Prefeito de Belo Horizonte. Em resumo, no fim das contas, concluímos que a melhor solução para aquela área seria a sessão com encargo. Provavelmente todos vocês conhecem essa ferramenta jurídica, mas para quem não sabe, a União cederia a área para a associação, seria a área da sessão e a associação teria o encargo de implantar o parque, então uma sessão com encargo. E nesse sentido, hoje nós temos empresários e moradores interessados em cooperar financeiramente com a implantação do parque. Já temos esse projeto que se tudo der certo a gente vai conseguir ver um pouquinho aí, mas ainda não conseguimos essa sessão pelo governo federal. recentemente nós tivemos uma reunião virtual com o superintendente nacional da SPU, Fernando Bispo, da qual participou também o comandante o franque, e ouvimos dele para confirmar a suspeita do Birajara a intenção do governo federal de licitar a área por edital, ou seja, de vender a área para que algum empreendimento ali aconteça. Isso nos revelou, sem nem entrar aqui no mérito da venda do imóvel, mas que o representante do órgão federal está de alguma maneira mal informado, digamos, sem conhecer o status daquela área, de tombamento da Serra do Curral, como já detalhou o deputado João Leite, de tombamento pela Unesco como reserva da biosfera, da Serra do Espinhaço, como se não bastasse, no limite com a BR-356, também nós temos a estação de preservação do cercadinho, onde estão os dois últimos por cento de água remanescente de Belo Horizonte e abastecem ali os hospitais de Nova Lima, Vila da Serra, o Biocó, o Hospital de Olhos do doutor Ricardo Marans, como também há moradores aqui da região do Belvedere de Nova Lima. E, além disso, ainda temos o projeto de lei de autoria do deputado João Leite, que determina a preservação de todas as linhas de trem em Minas Gerais, ativas ou desativadas, e de tudo que há nelas, trilhos, madeira, casas, seja o que for. Um projeto este, que se eu não tiver enganado, o deputado pode me corrigir, foi sancionado pelo governador Romeu Zema no início deste ano, se eu não me engano. Dito isso tudo, eu queria reforçar essa posição, esse nosso interesse na criação desse parque, que não é um parque para o Belvedere, fique muito claro isso. Ele é um parque para a comunidade Belo Horizontina e Nova Limense. Assim como eu saio aqui do Belvedere e vou andar de bicicleta na Pampulha, que está a 15 quilômetros daqui, moradores de todas as áreas de Belo Horizonte e de Nova Lima também poderão se dirigir a esse parque aqui. A ideia é que ele seja do povo, um parque aberto, obviamente, com todo o cuidado necessário, como funciona hoje o parque municipal no centro de Belo Horizonte e o parque das Mangabeiras, um parque que tem grades, que tem vigilância, mas que funciona aberto de seis da manhã às dez da noite, com acesso gratuito, com jardins, com área de ciclovia, com área para corrida, com quiosques, com, quem sabe, um anfiteatro para pequenos eventos, enfim, com tudo aquilo que se pode ter e usufruir numa área de parque. Qualquer outra solução para essa região aqui me parece descabida, digamos assim. Cogitou-se de fazer aqui uma via expressa, isso é um... Eu classificaria como uma loucura, gerando poluição ao lado de três hospitais que estão aqui, gerando incômodo, risco de atropelamento para toda uma população que aqui vive. Também pensou-se em empreendimentos imobiliários, o que não me parece adequado. Essa aqui é uma região que já está saturada de edifícios e com poucas contrapartidas no que se refere à questão da mobilidade urbana. E essa, para concluir minha participação, essa ideia que cogitou-se muito tempo aqui de fazer uma via expressa, nada mais é do que uma tentativa de certa maneira enganar os moradores aqui da região como se isso fosse uma solução de trânsito, porque, na verdade, o que se sabe é que essa via expressa teria a serventia de dar acesso a novos empreendimentos lá na região do Jambreiro, atrás, depois da Águas Claras, depois da mineração da Vale do Rio Doce, portanto, aumentando a ocupação nessa área, colocando mais carros nas ruas, mais pessoas morando aqui. Nós sabemos que na região do Belvedere, aqui do Vila da Serra e Nova Lima, não há prédio que não seja com três, quatro vagas de carro. Então, assim, o que a gente vê é que, havendo novos empreendimentos nessa região de Nova Lima, que a saída deles seja para o outro lado da cidade, para o lado do Horto, para o lado da Avenida dos Andradas, na região do Hospital da Baleia, por ali, e não com saída para a região aqui do BH Shopping, do Belvedere, da BAE 356, porque essa é uma região que já não consegue mais tolerar o volume de tráfego que aqui existe. Já, por outro lado, o parque, me parece, a solução mais adequada. Peço desculpas pela minha demora, agradeço pela oportunidade aqui de participar e estou à disposição de todos. Muito obrigado, Beni. Só queria registrar, nós empatamos aqui nessa audiência, tem o Coronel Frank de um lado, do lado de cá estava o Soldado Leite, do Exército Brasileiro, mas agora entrou o Coronel Henrique também, membro dessa comissão do Exército Brasileiro. Então, nós já temos nessa audiência dois coronéis e o Coronel Henrique, um lutador pelas ferrovias, tem feito um trabalho brilhante aqui na nossa comissão. Eu queria só aqui, rapidamente, lembrar o número das leis. A lei já citada, 23.230, de 2019, e que fala sobre, justamente, e sancionada pelo governador Romeu Zema, ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, linhas, leitos e os ramais ferroviares existentes em Minas Gerais. O reconhecimento previsto no CAPT estende-se aos bens e imóveis associados a linhas operacionais ou não e seus remanescentes em qualquer grau de conservação. Depois, nós temos as portarias e a lei federal que trata também da preservação da Serra do Curral. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, portaria número 487, considerando o processo de tombamento 0591 do conjunto paisagístico da parte mais alcantilada da Serra do Curral situado no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais em decorrente inscrição no livro do tombo arqueológico e paisagístico em 21 de setembro de 1960 sobre o número 029A Folha 8 Volume 3. Considerando o valor paisagístico reconhecido no conjunto paisagístico do pico parte mais alcantilada da Serra do Curral caracterizado pela formação geográfica e paisagística que faz parte de todo o patrimônio então a Serra do Curral a visada dela está tombada depois nós temos a lei 9.985 das reservas da biosfera a reserva da biosfera é um modelo adotado internacionalmente integrada participativa e sustentada dos recursos naturais com os objetivos de preservação da diversidade biológica o desenvolvimento de atividade pesquisa monitoramento ambiental a educação ambiental desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações a reserva da biosfera aí vem a constituição da reserva da biosfera vem o decreto regulamentador do modelo de gestão da biosfera e essa biosfera especialmente ela está anotada na Unesco então ela está totalmente preservada e essa é alerta que nós fazemos então as legislações estão todas aqui imagina que esse decreto da biosfera é do presidente Ernesto Geisel e assinam ainda Antônio Francisco Azereda Silveira Alisson Paulinelli João Paulo dos Reis Veloso Maurício Rangel Reis tudo isso publicado no diário da União depois a lei 15.979 cria a estação ecológica do cercadinho e da outras providências o povo do Estado de Minas Gerais e seus representantes decretou e eu em seu nome promulgo a seguinte lei fica criada a estação ecológica do cercadinho situada no município de Belo Horizonte com área total 224 8.933 hectares cujos limites e confrontações constam do memorial descritivo no anexo desta lei a administração da estação ecológica do cercadinho compete ao ao IEF Instituto Estadual de Florestas em conjunto com a Copasa área de captação tratamento e distribuição de água utilizada pela Copasa continuarão sob a sua administração e fiscalização só para saber uma estação ecológica não permite sequer captar água nós tivemos que colocar na legislação essa autorização para a Copasa captar água esses 2% falados pelo Beni que esses 2% que eles abastecem os hospitais e os moradores da região foi permitido a Copasa captar por isso por causa dos hospitais e dos moradores o plano de manejo incluirá o zoneamento da área e o desenvolvimento de programas de manejo de administração e educação ambiental incube ao IEF a fiscalização do cumprimento do plano de manejo quando se fala em plano de manejo fala-se em estação falamos também de áreas de amortecimento são justamente essas áreas e que o Beni lembrou bem aqui não podem trazer um impacto contra esse manancial então essa é a outra legislação tramita na assembleia assinam a 15.979 o ex-governador Aécio Neves Danilo de Castro Anastasia José Carlos Carvalho foi secretário de meio ambiente do estado e ministro do meio ambiente Emanuel da Silva Costa Júnior queria lembrar também a PEC 43 no estado que autorizará doutora Vânia que empresas operem trechos esse poderia caríssimo coronel Frank poderia ser o primeiro trecho um trem turístico sensacional saindo do parque linear para o Inhotim nós temos apresentação do não ok ok nós temos condições de mostrar técnica ainda não ok quando tivermos nós não temos condição ainda bene mas nossa parte técnica aqui vai conseguir logo eu passo a palavra agora então a doutora Mila Batista Leite Corrêa da Costa diretora geral da agência desenvolvendo a região metropolitana de Belo Horizonte Boa tarde deputado João Leite deputado boa tarde a todos os convidados vocês escutam bem né deputado que temos mesmo sobrenome né deputado brincamos que deputado João Leite é meu primo é sempre um prazer participar das reuniões dessa comissão porque debate um tema que a gente sempre ressalta né muito caro para nós mineiros e em especial essa audícia né deputado João Leite deputado coronel Henrique é fomos parceiros de alguma forma na comissão de agropecuário né coronel tivemos um um contato na comissão um trabalho muito proveitoso na comissão e essa audiência ela tem um papel importante porque ela debate uma área que tem um claríssimo interesse metropolitano é como já foi apontado por quem me antecedeu e já foi apontado inclusive em apresentações da agência nas reuniões dessa comissão pro ferrovias é uma área que além de ter um interesse metropolitano por envolver uma área limitrofe a dois municípios absolutamente relevantes da nossa região metropolitana é uma área que tem questões ambientais como o próprio deputado João Leite já salientou tem as questões relacionadas ao patrimônio cultural tem as questões relacionadas à mobilidade e portanto é uma área hoje que está no escopo de estudo do plano estratégico ferroviário do nosso escritório de mobilidade para quem não conhece a agência metropolitana firmou uma parceria com a secretaria de infraestrutura secretário Fernando Marcato fizemos essa parceria e no âmbito desse escritório de mobilidade nós rodamos hoje os principais projetos de mobilidade do estado o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte o plano estratégico ferroviário o novo traçado do Rodoanel novo traçado e execução do novo projeto do Rodoanel o PELT matriz origem destino de pessoas matriz origem destino de cargas então no âmbito desse escritório a gente tem desenvolvido esses projetos e essa área já nos apareceu em diversas oportunidades como área de absoluta relevância e de atenção justamente por causa da relevância em vários facetas que ela envolve já estive com o Coronel Franck também em outras oportunidades prazer em rever o Coronel justamente porque é uma área que hoje pertence à União o que torna o que envolve mais um ator relevante nesse nosso diálogo a gente tem o estado a gente tem os municípios a comunidade que é afetada os interessados em resolver algumas questões que passam perpassam ali e a União que hoje é proprietária das glebas como se não me engano o Beni bem colocou então queria colocar a gente sempre à disposição deputado estamos eu e Charleston Charleston diretor de planejamento nós já fizemos aqui nessa uma audiência dessa comissão a apresentação do projeto TREM vocês sabem que esse trecho dessa linha CR que passa nessa área já foi objeto de estudo da agência em 2012 no projeto TREM em que foi feito um levantamento da viabilidade de reativação de algumas linhas na região metropolitana sabendo que a região metropolitana de Belo Horizonte é a terceira maior do Brasil e que tem alguns pontos muito sensíveis relacionados ao transporte hoje então por isso que eu sempre elogio a atuação da comissão pró-ferrovis justamente porque é um modal absolutamente relevante mas o estado de Minas tem se debustado sobre a temática a superintendente Vânia Cardoso que tem feito um trabalho belíssimo na Secretaria de Infraestrutura vai poder falar um pouco mais adiante sobre o plano todos vocês já participam dele de alguma forma então eu queria agradecer deputado a oportunidade estou aqui para ouvir todos os lados todos os interessados partícipes das demandas que aparecem nessa região é uma região que justamente por ter alguns pontos de sensibilidade ela nos aparece em várias demandas que surgem no nosso cotidiano então é colocar a agência à disposição mais uma vez se necessário se necessário complementação de informações técnicas nós temos todo o projeto que foi desenvolvido naquela época inclusive com a parceria da UFMG que tem basado a elaboração do plano estratégico ferroviário salvo engano a comissão já tem inclusive a nossa apresentação que foi feita no passado mas a gente permanece aqui à disposição obrigado deputado nós que agradecemos achávamos que você voltaria à sua casa não é? a doutora Mila é servidora de carreira da Assembleia Legislativa achei que ela viria aqui para matar saudades mas nós a temos remotamente nos ajudando e lembrando também do projeto trem o projeto de trem de passageiros coronel Frank das seis maiores cidades brasileiras só Belo Horizonte não tem trem de passageiros só Belo Horizonte e nós não podemos perder essas linhas que dão a oportunidade para retomarmos os nossos antigos subúrbios que serviam tão bem a população da região da doutora Mila a região metropolitana que ela lidera hoje com os diversos prefeitos e o conselho deliberativo da região metropolitana também que eu tenho a honra de representar a Assembleia Legislativa no conselho bem atuante eu passo a palavra agora ao André Tenuta Azevedo diretor da ONG TREM e que faz parte da Frente Ferroviária de Minas Gerais Boa tarde a todos obrigado deputado João Leite pela oportunidade de estar me manifestando aqui especialmente nesse tema que é muito caro a todos nós que é em relação ao Belveder para mim falar do Belveder ele é sempre um prazer porque é uma das coisas que a gente sempre sonha que aquilo ali tem um potencial tão grande aquilo ali é tão bacana que é um negócio assim é um sonho da gente ver aquela coisa toda acontecendo ali é sempre um sonho é um momento de sonhar mas também falar do Belveder é um momento de espanto para mim porque a gente fica realmente até sem compreender como é que aquilo chegou ao ponto que chegou de abandono apesar do potencial óbvio e tão grande e com tantas tantas pessoas imaginando e sonhando com o melhor ali para aquela área mas que a gente está derrapando nessa coisa do Belveder o Belveder você não consegue aproveitar você não consegue implantar o governo federal só dá mostras de insensibilidade e todo mundo naquele espanto naquele sobressalto vamos perder o Belveder para especulação ou não vamos perder o Belveder para especulação quer dizer é um negócio dolorido falar sobre o Belveder também porque nós estamos sempre com essa essa coisa balançando em cima do Belveder e podendo cair a qualquer momento essa essa degola do governo federal vender o terreno essas ameaças que vão e voltam de vender o terreno apesar da sociedade mineira em uníssono ser contra isso quer dizer como é que o governo federal pode se achar no direito e em condições de dizer o que é melhor para aquela área para a população eles sabem mais do que nós mineiros do que aquela população do que essa área representa como é que deve ser utilizada essa área é pouquíssimo provável mas não existe até agora se uma definição clara ao Belveder acabou-se acabaram-se as ameaças em cima do Belveder nós até hoje não temos essa notícia que nós esperamos há muito tempo então há muito tempo também entre as coisas que a gente imagina reflete sobre o Belveder entre essas ameaças que pairam sobre o Belveder é a eterna sina do Brasil de andar para trás então andar para trás é a coisa assim clássica no Brasil parece porque você vê uma instalação feita aquela do Belveder que custou uma fábula para ser colocada aquela rodovia aquela ferrovia naquela altura com aquelas condições naquele momento com aquele objetivo certo isso foi uma obra de engenharia fantástica e agora nós estamos nos permitindo ou permitindo que se discuta se nós vamos tirar aquilo ou não quer dizer é andar para trás é a nossa sina de andar para trás um negócio que está pronto essa conversa não deveria existir o negócio está pronto é ferrovia foi uma ferrovia nós precisamos dela continuamos precisando dela não agora para minério mas para pessoas para lazer para uma série de coisas mas não estamos discutindo se vamos ou não vamos tirar se vamos ou não deixar essa discussão não era para estar nem acontecendo mas enfim quando a gente imagina o que fazer como reaproveitar abstraindo-se um pouco dessa dúvida sem sentido de que vai tirar ou não vai tirar se vai ficar se vai vender se não vai vender nos abstraindo um pouco disso vamos elevar o pensamento e imaginar realmente o que nós podemos fazer ali o melhor aproveito hoje que nós podemos fazer aqui daquela espaço maravilhoso e aí a gente já vem colocando há muito tempo que o aproveitamento hoje desse espaço tem que ser dentro do que a gente chama de parque linear e no caso específico do espaço do Belvedere a gente imagina ser um parque linear ferroviário porque ali nós temos espaço nós temos condições etc de ter operações ferroviárias de lazer de turismo de contemplação de visitação etc ao mesmo tempo com uma série enorme de atividades de lazer e várias atividades de lazer elas contemplam de visitação etc a ferrovia que se instalaria ali reinstalaria ali ela pode ser esse vetor o indutor de visitação e tal então no caso do Belvedere é uma região muito muito privilegiada que atravessa o bairro um dos bairros mais caros de Belo Horizonte e a gente tem aí um trajeto a gente tem um trajeto de cerca de 5 km você podia passar pode pôr a imagem toda na tela obrigado agora entrou um negócio aí na frente mas esse nem aquela nem do jeito que estava anterior se ficar nesse sistema aí já está bom então a gente pode ter imaginado o anterior o anterior a esse o anterior a esse certo ali naquele espaço a gente é possível imaginar muitas alternativas de atividade de lazer de visitação de passar o tempo ao mesmo tempo que se aprende ao mesmo tempo que se desloca e ao mesmo tempo que se faz coisas que a gente não tem outro lugar para fazer então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso porque o que vai ser o parque como vai ser a arrumação dele é uma coisa que a gente vai ter tempo para discutir isso mais para frente mas pode passar a imagem seguinte mas na realidade o que a gente imagina desde o início é a convivência entre a operação ferroviária e o lazer porque aquilo ali é uma situação é uma situação ideal para isso como tem em vários lugares na Europa e vários lugares nos Estados Unidos é a convivência entre a ferrovia e o lazer porque ali nós não vamos ter trem andando a 50 km por hora 60 km por hora não ali são coisas de baixa velocidade de manobra de estacionamento de final de viagem essas coisas lentas e bonitas de se apreciar e tal agora infelizmente a situação que nós temos hoje após esses 15 15 anos de abandono ou mais de 15 anos de abandono é que embora esse potencial todo exista a imagem seguida por favor a imagem seguinte a imagem seguinte por favor tem a gente vê trilhos que foram começados a arrancar material ferroviário jogado pelas pelas beiradas apesar de ter muito material ferroviário lá ainda ele está especialmente os dormentes a brita etc estão precisando de uma de um trato profundo para que ele possa voltar a ser uma pista de movimentação ferroviária a imagem seguinte por favor então a gente tem linhas que remanesceram lá que são das que ainda tem e tem várias ainda mas haviam mais muito mais elas foram essas que ali já foram retiradas vários quilômetros de linha mas sobraram ainda vários quilômetros de linha e vários materiais jogados pela beirada então nós temos material para repor uma quantidade significativa de linhas ali a imagem seguinte por favor certo então nós ainda temos lá os aparelhos de mudança de via nós temos alguns cruzamentos lá que poderiam ser usados como pátio de estacionamento com pouco recurso na verdade as coisas mais caras da implantação ferroviária estão aí que é o trilho a brita e nós diríamos que cerca de 40 a 50% desses dormentos estão ainda em boas condições agora nós temos já a vegetação na cena no meio das das linhas e tal então essa é a questão da degeneração do estado da ferrovia mas nós temos outros problemas também graves que são a imagem seguinte por favor são as invasões que estão pipocando naquela área o 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 uma das invasões que já foi retirada pela SPU um trabalho muito interessante da SPU mas nós temos com o tempo passando e nada acontecendo de ocupação do bem ali daquela daquela área então é um convite aberto a invasão então nós temos situações de invasão já em vários trechos né e especialmente depois do viaduto da 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 040 são várias várias invasões ali que estão consolidando-se estão aumentando né claro estão aumentando a imagem seguinte por favor a imagem seguinte isso então isso aí é um trecho que era o leito né já tem aí uma uma série enorme de barracos aí construídos né então essa isso é o que qualquer qualquer utilização ferroviária do daquela região se a gente quiser sair dali para o iotinho para qualquer outro lugar nós vamos ter que resolver essa questão das invasões aí é inevitável dá para a gente fazer trajetos menores sem mexer com a invasão nesse momento esse é um outro assunto que a gente poderia conversar mais para frente mas se for sair para o iotinho ou qualquer outro lugar essa situação aí vai ter que ser resolvida esse lado seguinte por favor bom isso aí acho que talvez seja difícil vocês verem de casa mas principalmente porque a imagem está pequena mas nós temos nós temos em vermelho aí tudo que tem trilho e ali essa linha vermelha que vai é todo chamado ramal de águas claras e ali no meio tem um trechinho em amarelo ali que é o que está faltando trilho e que é a região que está mais invadida é ali que está mais invadido isso ali corresponde a cerca de cerca de uns três quilômetros e meio três quilômetros ali que é a área mais problemática ali dessa religação do Belvedere lá em cima com a linha porque daqui para baixo dessa segunda parte em vermelho para baixo já tudo tem linha funcionando e linha em bons estados e o Belvedere ali se passar a imagem seguinte por favor isso aí tem uma imagem esquematizada onde mostra que se a gente quiser atingir Inhotim ou Brumadim em termos ferrovia para levar pessoas nós temos duas alternativas de saída hoje em Belo Horizonte é saída da estação central que vai nos obrigar a percorrer um caminho maior dentro da cidade de Belo Horizonte com maiores interferências com o trânsito que já existe ferroviário ou sair ali de Águas Claras do Belvedere que a gente então encontraria com a linha de trânsito da MRS ali na região de Ibirité e economizando aí cerca de 10 quilômetros de trajeto para chegar em Inhotim então a saída Belvedere para Inhotim é a saída ideal por vários motivos a imagem é a seguinte a imagem é a seguinte por favor bom então o que pode se imaginar fazer no Belvedere o que cabe ali dentro o que nós podemos imaginar eu vou só passar algumas ideias ali ali é possível fazer pistas de caminhada áreas de lazer ciclovias nessas ciclovias ali nós temos condição de fazer ciclovias de quase 15 quilômetros de comprimento indo de lá desde do escritório da Vale até coisa nessa ciclovia volta o anterior por favor isso nessa ciclovia existe a ideia de você ter passeio a pé de bicicleta ou mesmo carrinho de golfe que para pessoas que com problema de mobilidade pode ter carrinho de golfe andando ali de aluguel etc para aproveitar também a própria ciclovia imagem seguinte isso aí é uma coisa que a gente pode fazer imaginar no BVD a partir do momento que a linha estiver arrumada recuperada travada e bitolada a implantação de bike trollers para pedalar que é uma coisa a gente tem várias bike trollers funcionando aqui no Brasil em alguns lugares mas individualmente no exterior é muito comum linhas de pouco uso você reserva certos momentos para as pessoas pedalarem na linha então você tem desde bike trollers isolados uma família uma pessoa etc até verdadeiros comboios de bike trollers então isso tudo poderia estar acontecendo lá na hora que os momentos que o trem que algum trem não esteja circulando isso tudo perfeitamente compatível perfeitamente organizável e perfeitamente implantável em lugar feito esse do Belvedere que seria um prazer lá de pedalar ao longo desses daquela região ali que é muito bonita nós já temos também para rodar ali no Belvedere na região do Belvedere para baixo para cima a imagem seguinte por favor uma vez a linha arrumada nós podemos imaginar também que a gente a gente tem alguns equipamentos desse aí já em condição de ser levado para o Belvedere precisando apenas de arrumação da linha quer dizer eles poderiam a gente poderiam estar fazendo um passeio de trem aí de um material ferroviário rodante de verdade naquela região ali do Belvedere porque nós temos carros como esse em condição de serem levados para lá certo e nós podemos imaginar também o próximo slide composições pequenas uma máquina dois carros um carro dois carros três carros também rodando ali levando gente para o shopping para aqueles outros shoppings que estão sendo construídos do bar indo de uma ponta a outra etc isso tudo aí é coisa perfeitamente factível e que cabe ali sem problema algum certo então e a gente imagina também que naquele para abrigar ou para centralizar e para receber e organizar etc esse é o ponto de partida desses desses passeios dessas atividades ferroviárias a gente sempre imaginou ali a construção passe por favor a construção de uma bela estação ali que ali cabe uma estação com ainda teria área verde muita área verde e uma estação aí com recursos de restaurante um museuzinho enfim uma instalação ali bacana de bom nível que valorize o espaço ali e que centralize as operações ferroviárias passe mais um aí por favor mais um por favor quer dizer então você imagina aquela estação inserida inserida na ambiência ali do Belvedere seria uma coisa mais ou menos assim quer dizer seria uma coisa um ponto de visitação maravilhoso a gente criaria ali um dos lugares mais nobres mais interessantes uma verdadeira atração da cidade de Belo Horizonte seria uma estação nessa localidade nessa localização com esse objetivo com essas coisas que estariam à disposição para as pessoas usufruir então como último slide aí eu deixo aí essa essa mensagem aí de o seguinte aquele espaço tem muito futuro aquilo ali tem muita muitas possibilidades certo e a questão ferroviária que a gente que aquilo é uma aquilo é uma instalação ferroviária certo mas que tem potencial para ser aproveitada muito mais pela população quer dizer nós somos capazes de implantar lazer e aproveitamento de mobilidade de cultura etc naquela área com grandes repercussões e que vai ser realmente uma coisa marcante de Belo Horizonte então o futuro ali está na nossa mão e cada vez que a gente imagina o que aquela área pode comportar rapaz é uma alegria então João eu gostaria de a minha mensagem é essa eu não paro de sonhar aí com esse Belvedere aproveitado em tudo que ele pode dar tá então um abraço obrigado eu que agradeço queria parabenizar tanto o Beni quanto o André por essa apresentação me sentir na Europa e nós podemos ter esse sentimento mesmo é um lugar como lembrou a Mila muito bonito e especial esse portal sul de Belo Horizonte e nós estamos realmente todos muito unidos para fazer algo ali que de alguma forma atenda a população da região metropolitana de Belo Horizonte enquanto o André falava sobre os trilhos retirados depois o Bira podia falar conosco porque eu sei que a associação teve um momento que liberaram os trilhos quando a palavra voltar para o Bira o Bira falar conosco que a associação entrou na justiça para que fosse paralisada a doação de trilhos ali os trilhos foram doados o Bira teve que ir à justiça os moradores do Belvedere foram à justiça para interromper a doação daqueles trilhos ali esses que você mostrou aí e o Beni falou que foram retirados da linha a outra questão são as invasões doutora Vânia e o governo do estado ali pode perfeitamente nós temos após o olhos d'água o bairro que está ali nós temos uma grande área do governo do estado essas famílias poderiam perfeitamente serem realocadas nessa área do estado então eu vejo uma grande possibilidade ali de retomarmos e essa apresentação nos enche de esperança passo a palavra agora a nossa super superintendente das ferrovias do estado de Minas Gerais superintendente de transporte ferroviário da secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade a CEINFRA doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso tem a palavra boa tarde deputado quero agradecer em nome do secretário Fernando Marcato e da supersecretária Mônica Lana pelo convite para estar aqui hoje parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito à frente dessa comissão a gente está acompanhando todo esse esforço e todo o seu trabalho que tem de fato mudado o rumo da história da nossa ferrovia no nosso estado quero cumprimentar o coronel Henrique deputado coronel Henrique cumprimentar a querida Mila Batista diretora da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte o Charleston são pessoas que eu encontrei no governo de Minas Gerais e que nos dão exemplo todos os dias pelo trabalho que vem sendo desenvolvido a garra que estão desenvolvendo os projetos e para mim é um prazer uma honra muito grande trabalhar com pessoas como o Charleston e a Mila quero cumprimentar também os colegas ferroviários o André o Sérgio os representantes do município de Belvedere na verdade da região do Belvedere e também o doutor Frank Nunes superintendente do patrimônio da União hoje está aqui como uma das peças fundamentais para essa nossa reunião agradecê-lo também pela presença e dizer que aquela área ali é uma área muito importante para os projetos ferroviários que estão sendo estudados no plano estratégico ferroviário nós temos conhecimento das dificuldades das invasões mas também conhecemos o potencial da área com relação aos projetos que podem ser ali desenvolvidos o ramal de águas claras ele atendia a mina de águas claras que funcionou nos anos aproximadamente 30 anos de 73 a 2004 quando ela foi desativada e depois dessa data o ramal foi devolvido pela concessionária MRS e desde então após a extinção da rede ferroviária no ano de 2007 a SPU passou a ser proprietária a União passou a ser a proprietária e a Secretaria de Patrimônio da União aqui em Minas Gerais recebeu essa área e a incumbência de administrá-la e dar a melhor destinação então nós estamos num momento em que contamos com a SPU como parceira para os projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do PEF vários projetos estão sendo desenvolvidos em cima de áreas que não tem mais atividade ferroviária trechos que foram desativados que foram devolvidos por concessionárias e várias dessas áreas hoje estão com a SPU então essa parceria com a União ela é importantíssima ela é primordial para o desenvolvimento do plano estratégico ferroviário hoje então deputado minha presença aqui hoje é para acompanhar o desenvolvimento da destinação dessa área os estudos que a SPU tem feito e estamos acompanhando atentamente todos os desdobramentos para acompanhando os projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do PEF muito obrigada obrigado doutora Vânia eu queria agora não sei se nosso caríssimo coronel Frank Alves Nunes está em condição de falar conosco agora pronto já abriu o microfone gostaríamos de ouvi-lo muito obrigado pela atenção com a Assembleia Legislativa com esta comissão de ferrovias com a frente ferroviária de Minas Gerais com o governo do estado aqui presente também coronel Frank o senhor tem a palavra boa tarde a todos sou deputado João Leite eu agradeço a oportunidade que o senhor está dando para nós expormos a nossa posição cumprimento o senhor e os demais ao deputado coronel Henrique prazer em conhecê-lo eu vou eu acredito que acho que a maioria dos senhores eu já tive a oportunidade de conversar sobre o meu verdadeiro eu sempre falo isso porque acho que é importante eu também sou mineiro então eu tenho uma visão eu quero algo para o meu estado e ali eu sei que é importante para a região metropolitana desde que eu cheguei na superintendência há um ano e meio vários já nos procuraram sobre esse imóvel mas nós não dávamos uma posição concreta porque como já foi bem dito acho que foi o senhor virajara esse imóvel realmente ele foi alguns anos ele estava no fundo da caixa para a venda mas o senhor imagina os senhores imagina senhoras você comprar um imóvel ou colocar um imóvel para a venda se ele nem registro de cartorial ele tinha se nós não tínhamos ainda a definição exata dos seus limites é algo acho que ninguém compraria compraria um imóvel dessa forma tendo em vista isso nós esse ano principalmente nós nos batemos forte na regularização primeiro do imóvel eu tenho primeiro provar que ele é da união que até então nós não tínhamos ainda essa convicção que só imóvel registrado nós poderíamos ter essa convicção nós acionamos nós já tínhamos já uma decisão judicial para que fosse efetivado o registro em nome da união por anos ela não foi cumprida pelos cartórios de registro acionamos no meio do ano a corrigidoria do tribunal de justiça para que reuníssemos com os cartórios de nova lima e de belo horizonte para efetivar o registro o que ocorreu por volta de setembro agosto deste ano então nós conseguimos o registro de imóvel a partir de então nós iniciamos uma ação efetiva primeiro foi de reintegração de todos aqueles que estavam invadindo o imóvel nós conseguimos agora recentemente o número do estacionamento estava também no mesmo processo retirado daquelas famílias ou ocupantes irregulares nas antigas instalações que tinham ali na região do BFDB o tribunal regional ele suspendeu ele só nos permitiu nós retirarmos o estacionamento e continuamos ainda com a nossa consultoria jurídica na tentativa de retirar realocar aquelas famílias e ocupantes temos ainda outro processo em andamento de reintegração do outro estacionamento que eram dois estacionamentos inclusive esse estacionamento já tínhamos um processo com ele mas pelo fato de não ter a união a propriedade em registro não foi dado a reintegração mas agora como nós temos voltamos a tentativa de retirar o outro estacionamento ao longo da linha ainda nós temos que foi comentado lá na região de olhos d'água da mesma forma nós já fizemos a reintegração da metade dos invasores a reintegração ela foi suspensa novamente pela determinação do tribunal regional está suspensa não podemos reintegrá-los já comunicamos várias vezes a defesa civil a nossa consultoria jurídica já ingressou com pedidos ao juiz da causa informando que aquela área não é área adequada o barranco está cedendo algumas casas daquelas dos invasores já foram levadas pelas chuvas do ano passado e possivelmente desse ano nós teremos problema ali também que ali também como o senhor já sabe todos sabem que ali não é área de moradia nós estamos nessa luta ainda com a justiça para efetivar toda a reintegração então do portão da Vale até Olhos d'Águas é essa situação como foi passado o projeto pretendido nós temos depois o bairro Pilar o bairro Pilar os trilhos seguem e ali como bem disse o deputado João Leite nós calculamos cerca de 500 a 800 famílias que estão invadindo ali a linha ao longo dos anos não vou tecer comentários porque foi invadido mas aconteceu foi foi um fato que não devia ter acontecido a área federal não poderia ter sido permitido mas a invasão acontece é uma coisa natural quando não tem ninguém pra zelar alguém vai ocupar o espaço vazio e aconteceu ali é uma invasão grande até com um projeto eu já estive já conversando com o responsável do projeto pra ligação com o Liotin eu apresentei essa situação que nós temos o bairro do Pilar o Pilar é um problema seríssimo bem como disse o deputado João Leite ele tem que ser uma relocação de um grande número de famílias pra poder efetivar a ligação até Liotin então o senhor Birajara ele perguntou qual que é a posição hoje hoje da união eu não vou falar de governos anteriores nem de quem me antecedeu então hoje o que nós temos hoje hoje esses imóveis nós temos que dar um destino pra eles o mais rápido possível os senhores são prova disso que se nós ficarmos parados algo vai acontecer e o que pode acontecer que é prejuízo pra todos nós é alguma invasão a invasão nós sofremos muito com isso vocês sabem que a justiça ela tem uma uma defesa e eu acho correto também da moradia então todos os invasores que estão ali hoje pra que eles possam sair nós temos que realocá-los a união a SPU especificamente nós não temos como realocá-los já pedimos apoio às prefeituras pra fazer isso mas Belo Horizonte entende que atendê-los aqueles invasores seria furar a fila da Urbel então não conseguimos o apoio ainda da prefeitura pra fazer essa realocação mas hoje então qual é a posição hoje deixo bem claro que a destinação daqueles imóveis é é a alenação o que que é a alenação a alenação é uma forma que a união pega uma área que não tem interesse público hoje e dá um destino ela pode ser por venda permuta e doação então de repente quando a gente usa o termo alienação ele dá somente uma ideia que vai vender é no dinheiro não é isso mas temos que dar uma destinação rápida pra aquela área alguns meses atrás nós oficiamos o prefeito Nova Lima o prefeito de Belo Horizonte assim que nós obtivemos o registro imóvel pra que eles nos ajudassem a montar um projeto de interesse de ambos os municípios eu entendo como foi dito mas o tempo que eu vi é o dono do local eu vejo claramente isso não tenho dúvida disso são os maiores interessados são os municípios munícipes ali quem vive naquele local por isso nós procuramos as prefeituras para montarmos um projeto único digo aqui claramente para todos porque é público Nova Lima pediu a área toda por doação sem apresentar nenhum projeto e Belo Horizonte também pediu a doação do lado dele sem apresentar projeto ou seja talvez nós não tenhamos um projeto único para aquela área por isso é importante da senhora Mila para fazer esse trabalho na região metropolitana nós temos que ter um projeto único eu digo os senhores como já falei já foram nos apresentar vários projetos para aquela área a gente precisa unir esses projetos e definir o que realmente nós queremos nós a pretensão nossa da superintendência eu falo isso até com Brasília nós temos que dar um destino rápido para essa área porque hoje nós temos cerca de 30 invasores 40 invasores daqui um mês eu não sei quantos nós teremos ainda eu já ouvi de pessoas de movimentos de ocupação de terrenos públicos estão esperando somente uma oportunidade de entrar nos nossos imóveis nós contamos com apoio de alguns órgãos de segurança pública que nos ajudam hoje nós não temos uma vigilância presente na região do BVDL que seria um valor muito alto manter cerca de 8 quilômetros de faixa para manter uma equipe seria muito grande muito oneroso por isso nós pedimos apoio das guardas municipais tanto de Belo Horizonte quanto de Nova Lima para poder nos ajudar eu posso dizer para os senhores então que nós precisamos de um projeto único eu não sei se é algo repetitivo concordo com quem está pensando assim mas a gente precisava de um projeto único para a gente trabalhar somente uma direção e para chegarmos a alguma conclusão nós já fizemos já como passo seguinte uma avaliação de toda aquela área e para toda aquela área foi levada em consideração a existência de áreas de preservação ambiental o potencial construtivo que é bem reduzido mas nós por força de lei nós temos que tomar essa providência nós avaliamos e nós temos que lançar valores no sistema de patrimônio o qual indica qual será o destino desses imóveis nós estamos abertos a conversa tanto é que nós já conversamos com praticamente todos os senhores mas nós precisamos eu acredito salvo o melhor juízo os senhores conhecem muito mais a região do que eu é um projeto único para nós podermos tomarmos uma atitude e a questão também de recursos para a gente efetivar com a senhora Mila nós tivemos uma reunião recente nós temos que ver de repente chega-se ao ponto de uma parceria público-privada algo tem vários empresários interessados tanto como para contribuir para a efetivação de um parque no local das estações mas nós precisamos ter uma direção eu sei que tem um forte potencial ali é ferroviário eu sou mineiro e eu sou a favor do trem e sempre fui em outras ações que a senhora Vânia nós buscamos sempre apoiar que nós temos um potencial muito grande principalmente turístico na linha ferroviária mas nós temos que sair do 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 pensamento e colocarmos num projeto que realmente nós queremos e fazemos uma força única para nós efetivarmos ali uma uma ocupação ideal para todo aquele imóvel eu sou deputado João Leite se eu permitir pois não até como uma curiosidade foi dito aí para um dos palestrantes vou andar para trás eu cheguei a essa constatação essa semana eu estou em investoria e alguns imóveis que nós estamos recebendo da liquidação da Kazeng nós mineiros todo mundo conheceu a Kazeng da contribuição tão grande que ela trouxe para o Estado nós estamos como ela foi liquidada agora foi encerrada as atividades da Kazeng essa semana passada os imóveis da Kazeng passaram para a União para a administração da União então eu cito o exemplo de imóveis como em Uberlândia que tem uma um anel ferroviário dentro do imóvel patrocínio também ou seja volta que foi dito realmente andando para trás um potencial tão grande logístico que a Kazeng tinha foi deixado por vários motivos abandonados falta de atualização das próprias instalações para tornar-se mais competitivo mas hoje está abandonado cerca de 27 imóveis de alto valor com grande ligação com as ferrovias ferrovias operacionais estão hoje a mercê de nós procurarmos agora interessados na aquisição que talvez não seja seja da área de logística nem de armazenamento de grãos ou talvez seja só para fim de atender alguma área imobiliária agradeço a participação e nós voltamos a informar do senhor nós estamos abertos a negociação nós precisamos encontrar um projeto único para a área acho que isso é importante acho que o senhor Burajara ele expressou bem essa questão o que nós queremos nós queremos o melhor para a região o melhor para a metrópole para a região de Belo Horizonte é isso que nós queremos muito bem coronel Frank Alves muito obrigado as suas palavras nos enchem de entusiasmo de buscarmos com com a SPU esse entendimento o Benicoen lembra que que do interesse público dessa área inclusive associação quer fazer o parque associação quer tomar conta desse parque como já faz se o senhor for ao Belvedere na Lagoa Seca que é um lugar muito querido por todos nós de Belo Horizonte o Burajara cuida daquilo ali paga iluminação paga as pessoas que limpam faz o replantio de árvores ali na Lagoa Seca e eles e o próprio prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil em duas audiências com associação manifestou o apoio ao projeto então dentro do que o senhor falou eu acho que a primeira coisa nós já temos talvez já não consiga ter o todo mas a primeiro o chute inicial nós temos usar um termo aí do futebol não é? a primeira coisa que nós temos já nós temos quem cuidará do parque é a associação dos amigos do Belvedere eles estão todos unidos para cuidar do parque bom vai não sei qual que é o instrumento legal mas poderia perfeitamente então começarmos separando bom o parque nós já temos agora a outra parte conversava aqui com a doutora doutora Vani ela falando doutora Nila tem um papel fundamental nisso bom nós temos as ocupações as invasões do leito ou da área de domínio nós temos de 500 a 800 e temos uma grande área do estado aí no bairro Pilar uma imensa área da Codemig no bairro Pilar então bom nós resolvemos a primeira parte essa é a minha proposta eu sei que nós vamos conversar mais vezes mas eu estou adiantando algumas coisas o BN já colocou e o Bira a primeira parte é o parque podemos fazer temos autorização temos um instrumento legal da SPU para que eles possam cuidar a associação cuidar como já cuida nessa parceria com a prefeitura a prefeitura abriu para a associação do Belvedere tomar conta da Lagoa Seca daquela praça o governo federal então libera para a associação dos amigos do Belvedere cuidar dali e nós vamos para outra parte qual que é a outra parte precisamos realocar as pessoas as famílias que estão aí então vamos conversava aqui com a doutora Vânia hoje a Coab a companhia de habitação de Minas Gerais está na CEDES que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais vamos conversar com a secretária vamos conversar com o presidente da Coab vamos conversar com a Codemig vamos ter todo um entendimento com o governo do estado o que é importante as prefeituras são importantes mas o governo do estado tem todas essas secretarias que podem ajudar depois nós temos a Assembleia Legislativa agora mesmo aqui o doutor Gustavo nosso consultor no PPAG o plano plurianual e na lei orçamentária já está a previsão de recuperação de linhas ferroviárias com recursos do estado então eu não eu imagino que de uma vez nós não conseguimos tudo mas começaríamos com com o comandante já fazendo um instrumento legal para que a associação já cuide deste espaço não pude não quero ficar fora também da questão da Kazeng os armazéns de Minas Gerais o senhor imagina que o senhor está falando de um lugar de 16 milhões de toneladas de grãos e nós hoje não paramos de discutir sobre as plataformas logísticas de carga de Minas Gerais nos interessa doutora Vânia está esfregando a mão que nos interessa conversar com o senhor também sobre essa estrutura da Kazeng em Varginha agora nós nós estamos ultimando os detalhes o governo do estado está tratando do porto seco de Varginha uma plataforma logística de carga e que arrecada 12 bilhões se a linha for utilizada que está próximo do porto seco passará a arrecadar 100 bilhões então nos interessa nos interessa os armazéns para a plataforma logística de carga interessa para a oficina para a recuperação de locomotivas interessa para tudo isso nós temos aí um caminho importante com a superintendência na semana passada inclusive nós fizemos um requerimento que foi encaminhado ao senhor é claro não sei se ainda nos protocolos já chegaram seja encaminhado ao superintendente do patrimônio da União pedir de informações consubstanciada em um catar com a relação de todos os bens imóveis ferroviários não operacionais localizados no estado de Minas Gerais incluindo terrenos e prédios históricos então nós estamos com uma frente muito firme para retomarmos as ferrovias no estado de Minas Gerais queríamos contar muito com tudo que o senhor nos disse agora com esse apoio nós queremos esses imóveis nós queremos os trechos queremos os leitos nós queremos retomar a doutora Mira está esfregando as mãos ali porque como dirigente da região metropolitana ela tem um papel importante também então eu queria provocá-lo mesmo meu comandante apesar de não ter aqui altura sou só um soldado da reserva do exército brasileiro queria provocá-lo já preciso dar uma ordem já ordem de serviço já de liberação da estação aí para o parque linear começamos com o parque linear e depois vamos seguindo no trecho vamos fazer uma agenda para conversar com a assistência social do estado conversarmos também com a justiça e com a Codemig e com o governador do estado para liberar essa área pode perfeitamente termos prédios para essas pessoas serem realocadas então estou muito animado e peço ao senhor que tome uma decisão mais breve possível Birajara está aí pronto Beni todos os moradores do Belvedere prontos para iniciarmos esse parque e a Assembleia Legislativa com a missão de ferrovias também pronta para participar desse esforço também queria ouvi-lo superintendente por favor o senhor Beni ele deve lembrar que nós tivemos uma reunião recente com o atual nosso secretário e foi explicado que para a associação não tem uma previsão legal para a acessão do imóvel nós precisamos trabalhar com o estado ou com um dos municípios seria algo mais fácil porque para a forma que pensavam respeito da entrega da acessão do imóvel para a associação não é possível legalmente tem uma restrição para o privado mas precisamos trabalhar com o município ou com o estado com o estado então de preferência porque nós estamos tratando de um limite a experiência nossa comandante aqui por exemplo qualquer licenciamento nessa região aí é licenciamento estadual não é municipal certa vez queriam construir uma na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima nove torres de prédios o esgoto vai para onde está em Nova Lima o prédio mas o esgoto vai para Belo Horizonte bom então licenciamento é estadual se envolve dois municípios licenciamento é estadual nós temos a diretora geral da região metropolitana pode falar também mas nós então queríamos discutir aqui tem representantes do estado mas discutir com os secretários para que essa área seja imediatamente então destinada ao estado para que o estado possa fazer essas parcerias a PEC 43 que eu sou autor que tramita na assembleia e terá promulgação próxima pela assembleia legislativa autoriza que entidades operem trechos ferroviários então e estações também portanto nós temos toda a condição em nível estadual para isso queria uma palavra sua para a gente encaminhar isso para além quem sabe a SPU libera para além desse trecho do parque linear todo o leito e todo o trecho ferroviário para que a gente possa que o estado possa trabalhar então a retomada desse trecho ferroviário nós podemos trabalhar assim coronel Frank Alves senhor deputado é importante deixar claro como o Ben ele bem presenciou na última reunião que nós tivemos com o nosso secretário a posição da nossa secretaria eu tenho que conversar eu tenho que levar essa questão para nosso secretário melhor eu vou levar a questão para a secretaria até como informação para quem já o conheceu hoje o nosso secretário bispo ele se despediu então deve estar assumindo outro outro secretário que ainda não sabemos quem será mas essa posição viu senhor deputado eu vou apresentar ao novo secretário ou quem estiver substituindo agora para que possamos modelar uma uma forma de chegarmos a uma solução como informação talvez tenhamos uma agenda com o secretário especial no dia 20 aqui em Belo Horizonte talvez seria até uma oportunidade que nós poderíamos ter para tratar desse assunto ele está tentando uma agenda inclusive com o governo do estado seria algo interessante nós tratarmos e aproveitarmos a presença nós temos coronel nós temos uma agenda com o governador próxima das doações que o SESC quer fazer para Minas Gerais já doou três locomotivas dois carros auto de linha e eu conversarei com o governo então para seria dia 20 a presença então do secretário aqui do secretário especial para o governador diretamente com o secretário tratar e o secretário Marcato também Fernando Marcato tratar com o secretário especial sobre esta questão o senhor vê alguma possibilidade coronel hoje semana passada eu estive lá encontrei com o Sérgio da Apito lá no trecho nós andávamos lá no trecho e o trecho assim totalmente abandonado o senhor vê alguma possibilidade não existe nenhuma condição o senhor colocou lá um aviso de bem da União mas não existe nenhuma condição de qualquer parceria com a associação para ir cuidando daquele imóvel lá porque hoje o senhor não tem condição de dar essa segurança para esse imóvel público não existe nos diplomas da SPU nenhuma possibilidade sou deputado até como informação nós dizemos nós enviamos tanto para a prefeitura de Belo Horizonte para também como para de Nova Lima uma corte de cooperação para que eles nos ajudassem na fiscalização e preservação da área contra invasões então nós conseguimos já com Nova Lima fortemente assinar e estamos aguardando de Belo Horizonte assim nós teremos os dois municípios com a possibilidade da guarda municipal atuar no imóvel para contra possíveis invasores ou ou até mesmo a subtração de material ferroviário que ali se encontra ainda a de Nova Lima como disse já está praticamente certa só está faltando assinar e estamos aguardando a de Belo Horizonte que na área de Belo Horizonte também que é a maior parte esse acordo de cooperação visa isso a fiscalização de todo o imóvel eu queria propor para o senhor semana retrasada estivemos com o coronel Rodrigo comandante-geral da polícia militar do estado de Minas Gerais novamente trazer essa questão para o estado de Minas Gerais para a polícia militar ele está construindo um protocolo de proteção das linhas por conta tanto da lei federal quanto da lei estadual então eu queria que o senhor avaliasse eu estou à disposição para tratar essa questão é uma área muito muito importante para nós e nós queremos ter esse cuidado eu passo a palavra a Mila Correia da Costa para que ela se manifeste da nossa agência metropolitana Obrigada deputado eu queria coronel Frank colocar a agência à disposição concordo plenamente com o senhor assim como a SPU a agência e a secretaria de infraestrutura também já recebeu propostas de projetos inclusive relacionados a não necessariamente um parque linear mas que contemplava a criação de parque etc acho que a gente precisa agora se reunir para poder conversar buscar uma convergência e coloco a agência à disposição já até mandei uma mensagem já trouxe mensagem aqui com o Beni já mandei mensagem para o senhor no WhatsApp também e estou completamente à disposição preferencialmente antes do dia 20 quando o secretário vem a Belo Horizonte para nós termos um alinhamento em relação à destinação da área então era só colocar a agência à disposição e dizer que eu acho que a sugestão do coronel Frank é a mais convergente para nós conseguimos caminhar em relação à área e aos interesses que estão apresentados aí para a ocupação do terreno bom muito bem nós temos aí então possibilidades de agendas queria um ok do coronel para tratarmos com o governo do estado essa agenda com o secretário especial se é possível se eu posso encaminhar essa solicitação coronel senhor deputado para nós seria muito importante até nos solicitaria com certeza essa agenda eu também quero passar para o senhor que nós já mandamos um acordo de cooperação parecido que nós mandamos para Nova Lima e Belo Horizonte nós mandamos para o comandante da Polícia Militar isso para ele atender em todo o estado praticamente na Polícia Militar está em todos os municípios de Minas então a capilaridade dela é perfeita e nos atenderia nós temos cerca de 10 mil imóveis espalhados em Minas cerca de 400 municípios e nós temos cerca de 10 15 servidores em condições de fiscalizar ou seja é praticamente impossível sem a formação de parcerias nós enviamos então a Polícia Militar esse pedido de parceria tendo em vista essa nossa deficiência e tendo em vista também que a própria Polícia Militar ao fazer uma fiscalização nos nossos imóveis localizar algo que lhe interessa em alguns locais a própria Polícia Militar ou ela está alugando ou está um imóvel não adequado e no mesmo do lado ali provavelmente tem algo da União que poderia muito bem atendê-la muito bem tratarei isso com o Coronel Rodrigo e é importante para nós o atendimento do requerimento que essa comissão fez de conhecermos esses imóveis os prédios históricos que está com a SPU até para informarmos todos esses imóveis para o protocolo que nós solicitamos da Polícia Militar e também no caso da Kazeng ver as instituições que desejam fazer os terminais logísticos de carga no Estado de Minas Gerais este é o nosso interesse então nós continuaremos com essa tratativa aguardamos um retorno do senhor Coronel Franck Alves já que existe outro existirá outro secretário agora não é para ver qual que é o pensamento deles mas queria dizer assim com com todo respeito não é a sua graduação que nós não aceitamos de maneira nenhuma a perda das linhas a perda desses trechos o senhor por favor repasse ao governo federal que essa é uma questão de honra para Minas Gerais assembleia legislativa e falo aqui em nome do presidente da assembleia legislativa de Minas Gerais assembleia não aceita a perda desse trecho de ferrovia não aceita a perda desse trecho na região do Belvedere então queria que o senhor transmitisse a posição da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais da comissão de ferrovias é claro que com a vinda do secretário especial o governador se manifestará não podemos falar em nome do governador mas em nome do parlamento de Minas Gerais eu posso adiantar para o senhor que nós iremos as últimas consequências para preservar o patrimônio ferroviário de Minas Gerais o senhor já disse aí de início que é mineiro o mineiro entende muito bem a importância do trem para nós então queria deixar e queria ter o contato com o senhor agora então permanente até para agendar com o governador esse encontro com o secretário especial eu indago aos participantes se ainda alguém deseja fazer uso da palavra Birajara Birajara podia contar para nós aquela ação dele quando foram retirar os trilhos que a ação foi aquela foi a caixa econômica que determinou permitiu retirar dos trilhos o Birajara Pires Glória o João está me escutando o seguinte na época de 2004 2005 quem tomou conta dessa área até hoje na toma relativamente quer dizer fomos nós da associação houve várias invasões e nós é que tiramos de lá da nossa forma levando com jeito etc e conseguimos tirar mais de 20 invasores da 356 até dentro do Belvedere quando começaram a retirar os trilhos estavam levando em carretas para o juiz de fora disseram que era para a MRS se não me engano mas nunca ficou esclarecido então entramos com uma ação para suspender isso conseguimos essa área a gente tomou conta tanto é que no projeto que aparece dos trens de ferro as árvores nós é que plantamos aquilo ali ali 60% 70% daquelas árvores que você vê na foto foi a associação que plantou para cuidar já ir ocupando os espaços agora eu estou lembrando também que 70% desta área da ferrovia da linha de trem ela pertence a Belo Horizonte então é Belo Horizonte que tem que definir o caminho dela não sei qual que é que nós vamos definir nós temos interesse já existe o interesse já demonstrado pelo Bene mas evidentemente que Belo Horizonte que vai definir Nova Lima tem 30% está muito próximo e subindo até pega um pouco fora da linha de trem e o que você estava falando aí também a Justiça Federal na quadra 65 a 75 é onde tem o famoso buracão que recolhe a água para o Poço Artesiano a quadra 65 é a do oposto onde teriam duas torres também da Justiça Federal de 30 andares com 3 mil vagas para carros e o projeto já ia ser executado nós discutimos e convencemos de alguma forma a Justiça Federal que mudou a posição e foi para Alves Cabral desapropriando os prédios que lá existem então até a Justiça Federal entendeu que esta área tem que ser preservada com outra finalidade que se virou a estação ecológica é uma área de proteção ambiental etc agora o prefeito de Belo Horizonte para complementar atrás ali das áreas dos motéis que tem aquelas invasões que foram retiradas e não sei por que que permaneceram alguns que a Justiça na última hora disse que tinha que permanecer para levá-los para algum local o prefeito de Belo Horizonte disse que ele ajudaria mas teria que ter uma compensação em terrenos ou em qualquer forma a prefeitura de Belo Horizonte ele os alocava mas tinha que ter uma compensação se o SPU tem outros terrenos em Belo Horizonte pode dialogar com a prefeitura e fazer esse acordo que o prefeito disse e nós estávamos presentes que ele aceitaria nessas condições ok então você vê que esta área foi preservada por nós cuidamos dela desde 2002 quando começamos a ter contato com você João que foi todo esse processo nós começamos em 2002 então se nós tomamos contas vou dizer aqui um ditado muito simples nós criamos o frango e engordamos o frango para o vizinho comer entendeu então aquela área ali eu acho que tem que ter um sentido coletivo com a cidade Belo Horizonte é muito vazio disso você vê que o Belvedere com 17 20 mil habitantes tem uma praça Lagoa Seca que a gente adotou cuidou e cuida até hoje para atender essa população que todos sábado domingo de manhã e à noite se deriva para lá além de os corredores de Belo Horizonte que vêm praticar o esporte nessa região então acho que ali é um lugar que tem que ser pensado em bem da população de Belo Horizonte e o coronel só para lembrar o senhor que esta área ali é muito importante e o superintendente da AGU em Brasília quando eu estive da última vez que foi em dezembro do último presidente da república ele me informou que isso seria já estava definida a doação para os municípios 60 ou 70% para Belo Horizonte e 30% depois eu fico um pouco assustado com o fator político como é que muda tão rápido espero que permaneça o que foi nos dito em Brasília eu agradeço a todos pela atenção e a nossa luta continua não vamos aceitar qualquer coisa diferente daquilo que a população de Belo Horizonte pensa precisamos de lutar por isso eu agradeço a colaboração de todos e aqueles que participaram hoje foi muito ilustrador e muito importante para nós que estamos presentes nessa luta desde 2002 obrigado a todos obrigado Bira e lembrando essa é uma área preservada é impossível qualquer outro empreendimento nessa área quem compraria uma área da biosfera da Serra do Espinhaço tombada pelo IFAM por causa da visada da Serra do Curral e área de amortecimento do Manancial que abastece os hospitais da região sul de Belo Horizonte eu acho assim que perfeitamente é impossível queria dizer também coronel Frank vamos encaminhar um pedido para conhecer esses armazéns da Kazeng se o senhor puder nos informar e também todos esses imóveis que estão sob o poder da Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais recebemos uma manifestação essa é uma audiência que está sendo transmitida o Julinho está ali nossos repórteres cinematográficos da TV Assembleia encaminhando para mais de 300 municípios de Minas Gerais essa audiência a Rádio Assembleia também estão enviando e muitas pessoas participando temos uma participação de Brasília Urubatã filho parabenizando os trabalhos da Assembleia e da Comissão nessa pauta ferroviária comentando a doutora Vânia Cardoso na condução das ferrovias no estado de Minas Gerais e ele diz que comentou sobre a ferrovia entre Pirapora e Caetité na Bahia foi informado que o projeto seria de mineroduto da Sam Minérios empresa chinesa porque a ferrovia é mais onerosa cara Urubatã acha impossível que Minas Gerais licencie um mineroduto depois da crise hídrica ainda mais um mineroduto saindo do norte de Minas Gerais seria impossível eu vejo aqui que nós temos o vice-presidente dessa comissão também deputado Gustavo Mitre deputado Gustavo Mitre está no trecho deve estar lá na região dele tem os armazéns da Kazeng agora viu Mitre nós estamos com requerimento aqui nós temos nós aguardamos coronel Henrique para votarmos o requerimento deputado Gustavo Mitre assinará conosco também Benicoen tem a palavra a exemplo do Bira eu queria parabenizar a todos também pela excelente reunião e queria rapidamente aparar algumas arestas algumas coisas que ficaram confusas coronel Frank citou que no dia da reunião com o secretário nacional bispo que foi esclarecido que a sessão não pode ser feita para associação mas nós esclarecemos no dia que nas audiências com o prefeito Calil ficou acertado que no caso de haver a concordância da sessão com o encargo da área a área seria ser dita para a prefeitura e a prefeitura repassaria a associação como entidade mantenedora do parque mas a responsabilidade pela sessão seria da prefeitura de Belo Horizonte e a prefeitura de Belo Horizonte não quer envolver nenhum centavo nisso o que eu acho muito justo mas como o Bira sabe o deputado João Leite já tem conhecimento esse grupo que está mobilizado no Belvedere já tem empresários e outras pessoas interessadas em investir nós temos empresários que já queriam inclusive cercar a área algumas pessoas que a gente precisa até conter o ímpeto tal a vontade das pessoas aqui em transformar isso aqui numa área de grande proveito para toda a comunidade temos grandes empresas construtoras aqui da região que estão interessadas em participar esse projeto que eu acho que vocês conseguiram ver aí na Assembleia mas nós aqui na reunião virtual não conseguimos ver mas a ideia é lotear digamos os jardins de tal modo que haja uma competição entre empresas investidoras isso é uma coisa muito bacana que acontece nos Estados Unidos e na Europa então eu assim humildemente eu digo aqui eu acho que a gente precisa sonhar grande com essas coisas precisamos nos espelhar na Europa onde todo mundo transita de trem e tem parques para todo lado nos Estados Unidos a mesma coisa e nós aqui insistimos com rodovia com carro tendo pouca área verde para frequentar então especialmente numa área dessa aqui as pessoas falam poxa Bevadere bairro mais chique de Belo Horizonte não tem uma área verde é o fim da picada sabe assim é inacreditável então pensar em qualquer outro projeto eu entendo as alegações do Coronel Fran que o governo federal está interessado em fazer dinheiro em arrecadar recursos para fazer outras necessidades que o governo federal tem que fazer mas especificamente aqui existe um interesse manifesto publicamente existe um interesse público pela área então não pode um interesse privado sobrepujar o que é um interesse público a comunidade precisa ter preferência nessa área e nós vamos dar conta de fazer esse parque tá bom muito obrigado a todos muito bem muito obrigado Beni creio que o Coronel Fran que está bem inteirado do sentimento nosso e nos sentimos também bem seguros por conta das legislações que protegem essa área não é o Bira falou aí desde 2002 nós estamos legislando nessa matéria e as legislações que protegem as ferrovias no estado de Minas Gerais agora não é Romulo a proposta de emenda constitucional Minas Gerais não tinha Coronel Franck mas agora temos uma estrutura que a Assembleia Legislativa propôs com subsecretaria ferroviária temos uma superintendência ferroviária no estado os diplomas da Assembleia Legislativa de Planejamento todos eu quero agradecer muito o doutor Gustavo o doutor Humberto o doutor Felipe que trabalharam junto com o André com o Sérgio trabalharam para incluir no plano plurianual de ação governamental as ações ferroviárias do estado de Minas Gerais ontem eles trabalharam muito muito obrigado eu estava na comissão de segurança pública e eles trabalhando estamos aí com vencendo o prazo para apresentar as emendas ao plano plurianual e a lei orçamentária então nós já temos janelas abertas para tudo isso quero agradecer esse trabalho sem nenhuma remuneração desses desses valentes da frente ferroviária do estado de Minas Gerais indago se algum se a vânia se a frente ferroviária deseja fazer uso da palavra coronel frank se eu desejar se eu tenho a palavra o vice-presidente deputado coronel frank tem a palavra só novamente viu seu deputado deixamos claro que nós queremos o melhor para a região então a nossa maior preocupação da nossa superintendência aqui em Minas Gerais é dar a melhor destinação até como um fato curioso nós temos foi feita avaliação da área e foram nossos engenheiros e eles me mandaram mensagem whatsapp falando para mim frank nós temos a área ela é muito preciosa preciosa na forma ambiental e nós temos uma responsabilidade muito grande agora para a gente dar um destino para esse imóvel porque praticamente é as últimas áreas verdes que nós temos em Belo Horizonte isso passado pelos dois engenheiros que me acompanharam e falaram e você tem uma responsabilidade grande nós sabemos o recurso que sairia numa venda desse imóvel nós falamos que cairia no terceiro nacional e sumiria não tem essa ciência o valor ele pode ser alto talvez num primeiro momento mas para nível nacional o avalô não é tão alto assim que seja tão necessário para cobrir alguma deficiência do governo federal nosso objetivo principal para todos os imóveis que nós somos responsáveis em Minas é dar a melhor destinação porque para nós é muito triste nós vermos imóveis abandonados serem invadidos digo que ontem nós fomos visitar o imóvel da Kazeng em patrocínio e no ato que nós estávamos chegando lá nós corremos com três invasores e eles estavam arrancando a fiação lá dos prédios para tirar cobre é triste uma fiação que vai vender por centavos prejudicou toda a instalação de um prédio de cerca de oito andares lá que seria útil para o armazenamento de grãos a nossa preocupação é dar uma destinação rápida para os imóveis e não diferente do Belvedere e se atender a comunidade a região metropolitana como um todo seria o ideal por isso acho que essa direção nós voltávamos para o estado até uma parceria com o estado para a gente dar um melhor destino para aquela área talvez seria mais rápido porque talvez tratando com dois municípios talvez a gente não chegue a uma solução a contê-lo talvez acho que a senhora Mila a gente pode filmar em uma as próximas reuniões para a gente trabalhar num projeto que vai atender tanto ali a associação de moradores como os dois municípios de forma direta eu agradeço mais uma vez senhor deputado a oportunidade de nós podermos estar aqui em nome da superintendência do patrimônio no estado de Minas colocarmos o nosso posicionamento só voltando a questão nós não estamos em sentidos contrários aos interesses para a área nosso interesse para a área é atender o bem comum e dar um devido uso para aquela área que ela é muito grande mas um devido uso para toda a área não são cerca ali de do portão da Vale até os olhos d'água ali entrando pelo quase oito quilômetros nós tivemos que ter um projeto para resolver toda essa extensão não deixando ninguém para trás agradeço mais ou menos a oportunidade de estar externando com os senhores para as senhoras a posição da nossa superintendência Obrigado Coronel Frank Coronel nós insistimos naquele ponto vamos juntos o senhor liderando vamos começar o parque primeiramente depois vamos para os outros trechos estarei encaminhando ao senhor o pedido de informações sobre os armazéns da Kazeng que inclusive a Kazeng era do estado de Minas Gerais e numa lei foi transferido para a União e agora seria muito bom que voltasse para o estado de Minas Gerais queria recebermos uma mensagem do Sérgio Carrato da MRS ele pede para que seja esclarecido que a MRS não recebeu os trilhos do Belvedere não chegou esses trilhos não foram encaminhados para a MRS ok está esclarecido eu quero agradecer a presença do deputado Sargento Rodrigues nós estamos ficando mais fortes nós já temos um sargento um soldado o coronel Frank está firme do outro lado deputado Sargento Rodrigues está conosco Gustavo Mitre eu quero colocar em votação um requerimento aproveitar o coro que eu tenho assinado pelo deputado Sargento Rodrigues pelo vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitre eu assino também seja encaminhado ao superintendente do patrimônio da União em Belo Horizonte pedido informações consubstanciadas em um catálogo com os imóveis sobre a administração dessa superintendência da companhia de armazéns e ciros do estado de Minas Gerais Kazeng que mediante autorização contida na lei estadual 12.422 de 27 de dezembro de 1996 e na lei federal número 9.496 de 11 de setembro de 1997 foi federalizada como ente da administração pública indireta da União em votação o requerimento deputado João Leite vota sim como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente obrigado deputado Sargento Rodrigues como vota o vice-presidente dessa comissão deputado Gustavo Mitre deputado Gustavo Mitre abre o seu microfone por favor boa tarde boa tarde presidente boa tarde a todos meu voto é favorável muito obrigado deputado Gustavo Mitre ao requerimento estão portanto está aprovado o requerimento coloco em votação outro requerimento para que essa comissão visite a secretária de desenvolvimento social do estado e também a coab e a codemig para entendimentos para realocação de famílias do pilar do olhos d'água em terreno da codemig em terreno do estado para tanto convida também para essa a superintendente ferroviária do estado de meias gerais o secretário de infraestrutura do estado e também convida a doutora mila batista correia da costa diretora geral da agência de desenvolvimento da região metropolitana de belo horizonte sino deputado sargento rodrigues gustavo mitre joão leite como voto o deputado sargento rodrigues está em votação o requerimento voto sim presidente como voto vice-presidente da comissão de ferrovias deputado gustavo mitre voto sim presidente deputado joão leite vota sim está portanto aprovado o requerimento queria também colocar outro requerimento em votação solicitando ao superintendente do patrimônio da união em belo horizonte que faça esforços para que imediatamente tenhamos uma parceria com o estado com a associação dos amigos do belvedere para a preservação da estrutura ferroviária no bairro belvedere em votação requerimento assinados pelo deputado sargento rodrigues gustavo mitre e deputado joão leite como voto deputado sargento rodrigues microfone microfone fechou como voto deputado sargento rodrigues votou sim obrigado como voto deputado gustavo mitre como voto deputado gustavo mitre voto sim presidente deputado joão leite vota sim está aprovado o requerimento conceda a palavra ao deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues tem a palavra presidente está me ouvindo te ouço muito bem é com prazer e alegria que estou aqui compondo o coro da comissão para aprovação dos três requerimentos nesse momento saí do município de São Gonçalo de Sapucaí cruzando para o município de Turvolândia no sul de Minas e vossa excelência sempre precisar o bom coro pode contar conosco para uma ação tão necessária que é esse trabalho que a comissão pró-ferrovias vem fazendo sobre a liderança de vossa excelência e a vice-presidência do deputado Gustavo Mito estou à disposição da sua reserva muito obrigado deputado deputado muito obrigado deputado sargento Rodrigues coronel Frank falava da capilaridade da polícia militar o nosso deputado sargento Rodrigues coronel Frank representa o estado de Minas Gerais mas também a polícia militar e ele faz isso no estado ele vai em todas as destacamentos são 853 municípios que a polícia militar está e parece que em 200 distritos e ele faz ele percorre tudo isso visitando os policiais espalhados espalhados pelo estado na ida dele vai vigiando as ferrovias aí pra gente viu deputado sargento Rodrigues deputado senhor leite vossa excelência está me ouvindo te ouço bem nesse momento estou me deslocando perdemos para o município de espírito coronel santana comandante do objeto batalhão aqui de Pozo Alegre muito bem sucesso aí leve um abraço nosso aqui para os nossos valorosos policiais servindo aí no estado de Minas Gerais indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra coronel Henrique coronel Henrique tem a palavra ok então nós queremos agradecer a presença agradecer o coronel Frank pela atenção à Assembleia Legislativa de Minas Gerais também a esta comissão também a associação dos amigos do Belvedere quero agradecer a presença da doutora Mila conosco também a nossa superintendente ferroviária a frente ferroviária aqui com André Tenuta com Sérgio muito bem agradecer minha assessoria aqui presente meu caríssimo assessor Romulo Duarte está aqui o Benmar está aqui comigo também Ricardo Coutinho queria agradecer o Márcio meu chefe aqui a Ana Paula Cristiane lutar aí o consultor o Gustavo conosco o Carlúcio operador do som substituindo hoje Tim Maia substituiu bem o Tim Maia meu ídolo a Sara Torres repórter fotográfica esteve aqui conosco também a Marinete Procopio auxiliar de serviços gerais trabalhando conosco aqui muito obrigado também os repórter cinematográficos Gerson de Souza o Gerson está aqui Julinho está lá em cima e o Heitor Costa está aqui conosco também auxiliar de câmera o Anderson e o Leandro Leandro está ali muito obrigado todos citados obrigado pela presença de todos está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí